Olá, tudo bem? Hoje eu venho com esse modelo aqui novamente para dar dica para um jogo de banheiro. Você pode estar fazendo aí, começando a foto, o tapete da porta, o tapete da pia, o tapete do vaso e a tampa do vaso. Todos eles do mesmo tamanho. Vou deixar só as dicas. Como você calcular o tamanho que você quer, tem aqui na descrição do vídeo as duas aulas que são rapidinhas. Você vê a aula toda cheia de dica e você pode calcular o tamanho que você quiser, que pode ser qualquer tamanho e qualquer linha também. O meu aqui eu fiz, né, 50 por 50 centímetros, pois é a tampa do vaso, é um tamanho padrão, né, um tamanho menor. Se a sua é maior, no vídeo eu vou mostrar para você como você faz esse aumento, ok? Não se esquecendo, para uma peça dessa, 50 centímetros, vai aproximadamente 400 metros, né, do barbante número 6. Você pode estar fazendo maior, só que essa base você pode estar calculando aí, né? Então, 400 gramas, você calcula mais ou menos um tapetinho de 50 centímetros. Se quer maior, aumenta mais um pouquinho, é uma base que você pode calcular um jogo para pegar encomenda e fazer aí o seu trabalho. Claro, as 400 gramas calculando as duas cores, tá? Que eu trabalhei junto. Se você gostou, deixe seu comentário aqui também, ok? Então, se você gostou, curte aí, deixe seu comentário, se inscreva no canal, clicando no sininho de notificações para estar recebendo mais dicas. Então, vamos lá. Para essa peça aqui, né, para todo jogo, fiz todas as peças do mesmo jeito, do mesmo tamanho. O que ficou faltando aqui, que tem aquele detalhe a mais, que é o encaixe da tampa do vaso. Eu vou mostrar aqui para vocês, se o seu é maior, você pode seguir esse passo a passo aqui da mesma maneira. Não tem problema. E a cor que você estiver trabalhando. Você tem que pegar aqui, tem, né, várias curvas, e você vai começar a partir dessa ponta aqui, ó. Aonde se encontra cada círculo. Aqui eu introduzi a minha linha, que vou começar a trabalhar aqui. Puxando o fio lá que vem do novelo. Tô usando a mesma agulha e o mesmo fio também. Vou fazer de início, no primeiro aqui, são cinco correntinhas, ó. Duas, três, quatro, cinco. Eu vou andar, ó, aqui eu fiz, né, pontos, e é que é o bico, mas aqui tem duas fileiras. Eu vou pular a primeira, vou trabalhar aqui, ó. Bem em volta dessa. Sempre aqui no bico, onde você encontra, e no início aqui da segunda, dos pontos altos. Então, eu vou vir contando a partir daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer um ponto alto, bem assim, ó. Pegando por dentro do ponto, pra laçar a linha e fazer o ponto alto. No primeiro, eu fiz, né, ó, cinco correntinhas. Agora, eu vou trabalhar o quê? Só três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Três correntinhas, vou pular três pontos altos. No quarto, vou fazer o ponto alto. Eu vou dar toda a volta assim, ó. Uma, duas, três. Vou pular um, dois, três no quarto, vou fazer um ponto alto. Claro que você pode iniciar, que é fazer umas gradinhas mais largas. Pode também tá fazendo aqui, é, cinco correntinhas, pra render mais rápido, tá bom? E assim, eu vou dar toda a volta. Ó, eu vou andar aqui, ó, bem em cima aqui, dessa segunda. Tem essa filha de ponto alto, e essa aqui, eu já disse. Tem aqui em cima, que eu tô trabalhando. Eu vou vir andando até aqui. Chegou aqui, eu já trabalho nesse ponto. E volto trabalhando aqui nessa segunda. Vou dar toda a volta aqui, deixando o espaço aqui, ó, só pra parte de trás da tampa do vaso. Ó, toda a primeira volta feita. Olha lá como se encontra bem aqui, no pontinho. Fiz aqui. Aqui do lado, aonde eu iniciei. E aonde eu tô terminando aqui. O meu deu certinho, né? Uma abinha aqui, ó, de um dos círculos. Como lá eu iniciei o ponto baixo, depois, cinco correntinhas, aqui eu termino também, cinco correntinhas. E venho aqui nesse cantinho, com um ponto baixo. E vou iniciar já a segunda volta, olha lá. Aqui fica atrás a medida certa da tampa do meu vaso. Aqui, sempre vai ser ponto baixo ao encontrar, tanto no fim, tanto no começo. Tá? Só que agora eu vou andar três correntinhas, ó. Três correntinhas. E cima dos pontos altos, eu vou fazer um ponto alto, ó. Vou andar três correntinhas novamente. E um ponto alto em cima do ponto alto. Eu vou dar essa segunda volta dessa maneira, já criando a argolinha. Até a volta aqui, com ponto alto. Faço três correntinhas, um ponto baixo. Ó, voltando aqui, né? Nessa fileira aqui, a gente trabalhou três correntinhas, ó. Quando eu volto aqui, eu ando, né? Todas elas com três. Então, quando eu chego aqui, aonde foi a primeira, eu faço um ponto baixo. Tá? Aí, quando eu volto... Eu vou diminuir agora, ó. Eu vou fazer agora, de duas correntinhas. Então, eu vou fazer duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Vou andar assim, a próxima. Ó, duas correntinhas, um ponto alto. O importante, você pode trabalhar a correntinha como você achar que fica legal aí. O importante é não ficar repuxado. Ela tem que ficar retinha, ir diminuindo, né? Fechando a gradinha, né? Aqui, mas que fique bem retinho. Aqui, ó, eu vou voltar agora a gradinha com duas correntinhas. Vou fazer várias voltas até fechar a minha grade aqui, pra voltar com ela pronta. Pois, eu já mostrei pra você como que você termina aqui, voltando, né? E voltando pra trás aqui nesse ponto. Aí, você faz várias voltas. Eu volto pra mostrar pra vocês quantas correntinhas eu usei em cada fileira, né? Essa aqui foi, ó, sequência de três, sequência de três. As próximas sequências eu volto pra mostrar, pois o início e o fim é da mesma maneira. Fiz todas as fileiras iguaizinhas. Olha, o importante é que ele fique retinho, não fique repuxado. A quantidade de tela de aumento aqui, né? Fica como você quiser, porque esse tanto é uma quantidade ótima pra mim. Ó, as duas primeiras, eu andei, né, com intervalos de duas correntinhas... Três correntinhas e um ponto alto. Fiz mais cinco fileiras com intervalos de duas correntinhas, né? Que é duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Na última, pra ficar um pouquinho mais justo, eu fiz um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Aqui, dá pra andar mais fileiras ainda de um ponto alto, uma correntinha. É uma quantidade ótima. E você faz todas elas, ó, terminando aqui com um ponto baixo. Que assim, você não precisa colocar a cordinha, né? Fica bem, bem justinho, sem nenhum problema. Se você já gostou dessa dica, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Clica no sininho de notificações pra não tá perdendo nada. Nenhuma aula, nenhuma dica. Não é esquecendo que aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem todos os links, passo a passo. São vídeos curtinhos, mas cheio de dicas aí. Medida e material também. Não se esquecendo, pra uma peça dessa, 50 centímetros, vai aproximadamente 400 metros, né? Do barbante número 6. Você pode tá fazendo maior. Só que essa base, você pode tá calculando aí, né? Então, 400 gramas, você calcula mais ou menos um tapetinho de 50 centímetros. Quer maior, aumenta mais um pouquinho. É uma base que você pode calcular um jogo, pra pegar encomenda e fazer aí o seu trabalho. Claro, as 400 gramas, calculando as duas cores, tá? Que eu trabalhei junto. Se você gostou, deixa seu comentário aqui também. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!